É o seguinte, né? Tipo, eu tava de boa em casa, aí, tipo, eu já tava desacreditado em tudo, né? No começo do ano, no começo de ano, eu tive uma depressão. Depressão, ansiedade, pensava só em desastre. Eu criei ele com um lavando roupa, engumando, nas casas. E muitas vezes fazia uma rifa pra sobreviver, o povo chamava de pilantra. Outro criticava, outro dava tudo, não gostou, outro não dava. Foi muito difícil. A gente chegou o dia de passar até fim. Nossa, agora Deus, hoje a minha vida tá maravilhosa, porque eu tenho um filho maravilhoso, graças a Deus. Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje, nesse vídeo, você vai conhecer um pouco da história de Cremuzinho, uma das grandes figuras do humor na atualidade. Mas, onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Mas, enfim, vamos ver um pouco da história de Cremuzinho. Gilderlan André da Silva, popularmente conhecido como Cremuzinho, nasceu no ano de 2001, no estado de Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade de Caicó. Hoje, ele se tornou um dos maiores influências da atualidade, com milhões de seguidores nas redes sociais e figura importante para o entretenimento. Cremuzinho hoje vem conseguindo alcançar seus objetivos, porém, teve uma longa trajetória até aqui. Sua infância na pobreza é inesquecível. O menino que sonhava em ter um futuro brilhante e dar uma vida digna à sua família, viu a internet e o humor como um dos grandes meios para mostrar o seu potencial. Na sua infância no colégio, Gilderlan sofria bastante bullying, por ser magro e não ter um corpo padrão das crianças de sua época. Certa vez, para fugir das críticas, ele teve que mudar de escola. Embora passando por isso, ele conseguiu concluir o ensino médio. Além de sofrer no colégio, dentro de casa, ele passava por muitas dificuldades financeiras. Logo, criança com apenas um ano de idade, perdeu seu pai e teve que lidar toda a sua infância com essa grande dor. Porém, foi criado por sua mãe, uma pessoa que lhe faz questão de sempre agradecer por tudo que a mesma fez com ele ao longo desse tempo. Mesmo com problema de coração e não podendo trabalhar e vivendo com um salário mínimo, ela fazia de tudo para não faltar as coisas dentro de casa, que às vezes era impossível pelo custo de vida ser muito alto. E como cremosinho ainda era criança e não dava para trabalhar, desde muito novo ele teve que lidar com esse lado duro da vida. Além de muitas das vezes se alimentar através de ajuda, ele morava de aluguel. Recentemente, ele chegou a relatar que teve época de ficar quase um mês com a energia de sua casa cortada e dois anos sem água, pois sem dinheiro para pagar, a água também foi cortada e para tomar banho tinha que ir na casa dos vizinhos. Mas aqueles momentos, vivendo na pobreza, não lhe abalava para ir em busca de seus objetivos e sempre, é claro, com um sorriso no rosto. No ano de 2014, ele começou a gravar vídeos para a internet, mais precisamente para o Facebook. E no início de 2015, ele resolveu fazer um vídeo dançando a música Nuri Soca do Rei da Cacimbinha e viralizou nas redes sociais com milhares de compartilhamentos. Foi quando Márcio Vitor do Piscirico viu esse vídeo e entrou em contato pedindo para ele dançar sua música de trabalho na época Xenhenhen. Nesta produção, ele contou com a ajuda de um amigo e este vídeo sem grande produção encantou os amantes do humor. E pela segunda vez, seu vídeo viralizou nas redes sociais e em poucas semanas já somava mais de um milhão de visualizações. E a partir daquele momento, nascia um dos grandes fenômenos do humor. O apelido Cremozinho surgiu pelos internautas logo após ele fazer um vídeo sensualizando na praia. De início, as pessoas lhe chamavam de cremoso. Porém, com o tempo, com sua estatura, passaram a lhe chamar de cremosinho. De início, as pessoas lhe chamavam de cremoso. Embora já tenha fama, ao seu lado, Cremozinho ainda passava por dificuldades e chegou a ser enganado. Na época em que a música Xenhenhen viralizou, Cremozinho tinha uma página no Facebook e outras pessoas que gerenciavam. E ele sabia que o dinheiro entrava, porém, não chegava até sua pessoa. Logo depois, ele criou um canal no YouTube e com um pouco dinheiro que ganhava, ajudava a sua mãe a suprir com as necessidades dentro de casa. E durante esse tempo, ele vinha batalhando em suas redes sociais. Por que a senhora quer tanto a casa, hein, dona Rita? Porque é o sonho da minha vida. Porque a vida toda foi de aluguel. E eu criei o Cremozinho com muito sacrifício. Foi uma batalha muito grande na vida. Eu envio ver que um ano de idade hoje vai fazer 21 anos, Júnior. Foi muito sofrido a vida. Lavava roupa. O seu pai morreu com um ano? Você tinha um ano? Eu tinha um ano. Não estava nem completado. Faltava dois meses por um ano. E então eu criei ele com um lavando roupa, indo um ano nas casas. E muitas vezes faziam a rifa para sobreviver. O povo chamava de pilantra. Outro criticava. Outro dava quando não gostou, outro não dava. Foi muito difícil. A gente chegou o dia de passar até fim. Nossa, Deus, hoje a minha vida está maravilhosa. Porque eu tenho um filho maravilhoso. Graças a Deus. Meus filhos são todos maravilhosos. Então é isso. Só agradecer a Deus. E você, primeiramente, Inácio. Segundo, que apareceu você na nossa vida. Que foi um anjo também. E ajudou a gente. Tem os amigos, Cocão, que sempre dão apoio. E outros amigos mais. Tem ali, Teresinha ali em cima. Que foi com uma mãe para a gente. Sabe, seu chapeuzinho. Aquele senhor que estava aqui, que sempre deu apoio a gente. Tem a dona Francisca Queiroz. Que é a mulher que estendeu a mão para me dar dormida. Quando ele viaja para eu não ficar só. Mota o problema de saúde. Bonito também. Foi gente muito boa na vida da gente. Foi gente maravilhosa. Que a gente encontrou. Aninha, que trabalhava no Hemocentro, em São Fernando. Sempre que pode ajudar a gente. Agora não, porque as coisas estão mais difíceis. Mas sempre ajudou muito. E quando eu cheguei aqui, Teresinha. Aquela senhora ali do alto. A bem dizer, é a segunda mãe dele. Porque dava o comer a ele. Quando faltavam as coisas, a gente ia pegar lá. E até hoje é assim. Seu chapeuzinho por cita. Arranjava alimento para a gente. O povo dava assim, doava galinha. A gente vivia, doava uma criação. Fazia uma rinca. Foi um período bem difícil na vida. Mas graças a Deus. Eu e Viu veio com 40 anos. Nunca dei desgosto a ele. De botar um na minha casa. Andar com safadeza. Imoralidade na minha casa. Com gente safada. Criei ele fora das drogas. Porque ele tinha tudo para entrar no mundo das drogas. Mas fui tirando ele das pessoas. Que eu via que não dava certo. Sem confusão, sem nada. Com cedade, ele ia tomando meus conselhos. Arranjava bolsa nos colégios. Meus vizinhos aqui. Dá muito apoio. Renato aqui, Mimi. Esse pessoal aqui do Namacenino. Dessa vizinha. Tudo é pessoas que admiram a criação que eu criei. Graças a Deus. O meu sonho é, antes de morrer, realizar. Não sei se vai ser possível. Mas para Deus nada é... Vai realizar. Eu não vejo a hora de chegar o dia e sair do aluguel. Vamos escolher uma casa. Um terreno. Vamos fazer... Eu fiz uma vaquinha. O que faltar para a casa é meu. Tá certo. Eu vou acertar. Tá pago. E Paula vai olhar, né Paula? Depois ali em cima, viu? Só escolher. Se não for o terreno ali ou... Ou uma casa, né? Uma casinha pronta. É bom que o terreno a gente constrói do jeito que a senhora quer. Mas o bom é que a casinha já está pronta, né? Ai, senhor. Então vamos comprar ela? Muito obrigado, meu senhor. Jesus Cristo. A vida da gente já foi tão sofrendo. O que faltar é meu, dona Rita. Tá pago. Então vamos fazer essa vaquinha. Eu vou matar teu bebê e fã dela que a gente sempre faz tudo por manhã. Obrigado, senhor, pelo filho maravilhoso. Logo depois, ele teve que lidar com outro grande drama em sua vida. A depressão. Você mudou sua vida? Quantos tempos já com nós? Rapaz, eu acho que... Um mês, né? Quase. Um mês, pai. Passou rápido, hein? Será? Nossa, eu acho que uma boa sempre passa muito rápido, né, velho? Foi um negócio muito complexo, né? É o seguinte... Pé feio da porra. Pé meio troncho, né? Pra acomodar com a cara. É o seguinte, né? Tipo, eu tava de boa em casa. Aí, tipo, eu já tava desacreditado em tudo, né? No começo do ano, no começo do ano, eu tive uma depressão. Depressão, ansiedade. Pensava só em desastre. Tipo, tava perdendo muito seguidor. E tu tava me reconhecendo. Eu sabia o que era engraçado. Sabia o que era capaz de... Arrancar o sorriso da galera. Mas, tipo, eu tentava, me esforçava ao máximo. Mas as ideias não vinham. Tipo, eu tava vendo minha carreira e... E descendo um ralo, entendeu? Aí foi daí que eu tinha algum dinheirinho guardado. Tipo, 500 reais das parceiras que eu fazia. Das divulgações que eu fazia. Aí chegou um certo dia. Pai, é o seguinte. Eu não vou deixar minha carreira sair assim, não, pai. Não vou deixar a minha depressão mudar minha vida assim, não. Tipo, eu tenho uma mãe. Tipo, minha mãe é... É só eu e mãe. Entendeu? Tipo, ela depende de mim como um dia eu depender dela. Então, se eu deixar essa depressão tomar conta de mim... Tipo, eram duas vidas que iam se acabar. A minha é da minha mãe. Aí peguei esse dinheirinho. Peguei esse dinheirinho trocado. Aí fui pro psiquiatra, né, pai? É... Comecei a me tratar. Comecei a tomar meus medicamentos direitinho. Parei de beber e tal. Acho que eu parei uns quatro meses de beber sem provar bebida alcólica nenhuma. Tomando meus medicamentos e... Até que um dia eu comecei... As ideias começaram a surgir novamente do nada, tá ligado? Na minha cabeça. Tipo, parecia que eu tava com outro cérebro. As ideias começaram a surgir, começaram a surgir. Eu comecei a levantar meu público novamente. Batei os 300 mil seguidores, né? Aí, tipo... Comecei a ganhar mais... Um dinheirinho a mais, né? Vários trabalhos começaram a aparecer. E pago lá de casa, pô. Tava cortada acho que uns dois anos. Água lá de casa. E graças a Deus, graças à internet, eu consegui pagar água lá de casa. Acho que teve um tempo... Acho que foi ano passado, foi ano retrasado. Aí a gente passou uns 15 dias no escuro, tá ligado? Com a luz cortada e tal. Não é mentira não. A galera lá perto de casa sabe, entendeu? E... Graças a Deus tem acontecido coisas muito boas na minha vida. Eu conheci pessoas que... Tipo... Me levaram a lugares que eu nunca pensei nem imaginei... Nunca nem imaginei em chegar. Entendeu? É... É... Tipo... Fiquei até perdido nas palavras. Aí... No comecinho do ano, né? Tipo... Minha meta... Eu estipulei a meta de pavar 500 mil seguidores no... No final do ano. Aí tipo... Só que por causa dessa depressão não... Não consegui. Tipo... Acho que... A depressão tomou o quê? A metade do meu ano ou mais. Aí comecei a gerar conteúdo de novo e tal. Aí de repente chega a mensagem desse baitolo. E aí pai? Tá afim de vir pra mansão? Eu disse... Tô não baitolo. Eu vou não. Era pra me responder. Vamos embora pai. Aí quer que eu compre só passagem de vinda, de ida? Você compra só a de ida, pai. Aí de volta a gente desenrola. Não tem besteira com nós não. Durmo no chão. Durmo o que for. Como o que for. Entendeu? O importante é... Acaba com retras de sonho, né? Tipo... Pra gente poder... Realizar algum sonho... Antes dos nossos sucessos... A gente tem que abdicar de muitas coisas, né? Tipo... Tem que abdicar de amigos, de família, de amores. Entendeu? E é por um motivo maior. Tipo... Minha mãe liga todinho pra mim e faz pergunta. Queria, mozinho, quando é que tu vai votar e tal? Vai trazer um dinheirinho pra gente? É só pergunta de dinheiro a égua. Aí trazia um dinheirinho pra gente. Eu digo, relaxa. Vou levar assim, na hora. Aí ela assistiu o Vila de Toguro, né? É... Viu ele doando dinheiro lá pra casa. Tipo... O maior sonho dela é a casa própria, né? Tipo... A gente morou 20 anos de aluguel, entendeu? Tipo... Às vezes... Tipo... É melhor retar debaixo do teto do que passando fome, né, pai? Aí tipo... Todo o dinheiro que a gente... Que tipo... Ela já é vida, tem coração crescido. Ela não pode se esforçar nem trabalhar. E eu também muito novo. Não tinha... Tipo... É... Fiquei nos estudos. Terminei nos estudos. E eu não podia misturar de trabalho com estudo. Terminei nos estudos e tal. Aí já faz 20 anos que ela... Paga aluguel. Entendeu? E graças à internet. Graças a... A Toguro. Graças a várias outras pessoas passando a minha vida. Eu tô conseguindo mudar de vida. Entendeu? E ela assistiu o Vila de Toguro. Por incrível que pareça. A gente tava gravando o vídeo. Na hora que a gente terminou de gravar o vídeo. Ela ligou. Que mozinho deixou falar com o Torogo? Ela chamou Toguro e Torogo, né? Ela disse... Mãe, não vai perturbar o homem, não. Parece que Deus tocou o coração, tá ligado? Aí eu passei o telefone pra ela. Pra Toguro, né? Aí ela explicou a vida da gente. O que acontecia. Porque eu perdi o meu papo um ano, né? Tipo, eu sempre fui criado pela minha mãe. Tudo que eu faço, pai, pensando nela. Entendeu? Essas ideias, tipo... Esse é o meu jeito de ser. Entendeu? Tipo... Eu sempre penso nela. Aí ela ligou pra Toguro. Ela ligou pra mim. Eu pudei pra Toguro falar com ela. Ela explicou a situação, né? Aí... Toguro doou 20 mil reais pra casa da gente. Gesso doou mais 10. Tipo, ela ficou muito feliz. Aí, tipo, eu fico passando na minha mente o filme, né? De entrega na chave a ela, assim, da casa. Entendeu? É coisas que não tem preço, entendeu? E quero agradecer a Toguro aí pela oportunidade de estar aqui. E eu vim pra cá pra fazer a história, pai. E graças a Deus eu tô fazendo. A galera tá gostando demais. E é isso aí, pai. Vamos pra cima, né? É... O sucesso não se espera e... Não tem tempo ruim com nós, não, pai. Se precisar passar fome, eu passo. Se precisar dormir... Não tem besteira com nós, pai. O importante é sempre estar feliz com sorrisos no rosto. E as pessoas ao redor da gente, felizes também. Entendeu? E... Muita gente diz pra mim, eu recebo mensagem todo dia. Poxa, cremozinho, você mudou o clima da mansão e tal. Aí você mudou o... O ambiente. Você mudou a forma de Toguro sorrir. Entendeu? São mensagens assim que me deixam feliz. É o combustível, entendeu? Então só tenho que agradecer a Deus primeiramente. Segundo a minha mãe. E terceiro a todas as pessoas que me dão oportunidade pra mostrar meu trabalho. Pra mostrar meu dom. E tamo aí na batalha, né, pai? Deus quiser 2021 vai vir com tudo. E a gente vai conseguir alvejar várias coisas que a gente deseja, né? Então, rapaz, é isso aí. Vamo junto. Tem que ficar assim, pai. Marcha. Marcha, pai. Pra cima, viu? É o puro, pai. Sua vida de fato mudou quando ele recebeu o convite para participar da mansão com Toguro. E recentemente, através das suas redes sociais, ele mostrou um vídeo realizando um dos seus maiores sonhos. Depois de 20 anos pagando aluguel, ele pôde presentear sua mãe com a casa. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Paguei a influência aqui. Isso aqui é a proprietária da casa que nos vendeu, né? Não, não. Tem alguma coisa pra falar? Eu tenho muito a agradecer a Deus. Primeiramente, agradecer a Deus. Porque pra mim, eu não tenho palavras para dizer obrigado. É pouco. Porque eu sei que eu estou saindo, vou comprar outro e morro pra mim. A senhora morou quanto tempo nessa casa? 42 anos. 42 anos. 42 anos. Então tem um significado muito enorme pra senhora, né? Foi criada. Essa casa foi construída com muito suor, com muita oração, com muitas lágrimas. Eu fico muito feliz em estar adquirindo. E eu ter passado pra você, não tem... As minhas filhas me disseram hoje. Eu não estou com pena porque a senhora vendeu a casa. Eu estou com prazer porque foi a gente derrubida. Porque ela vai muito. Então, que Deus continue vencendo vocês. Muita dificuldade, mas venceu. Venceu, graças a Deus. E eu tenho um conselho a ele hoje e disse a ele quando mais vinha. A fama passa e passa rápido. Então faça seu pé de medo pra amanhã. Amém. O maior investimento que você fez foi comprar uma casa. Foi. A única palavra que cabe no meu peito agora é gratidão. É realização. Estou muito realizado. Estou muito feliz em poder realizar o meu maior sonho. O sonho da minha mãe, que é o sonho da casa própria. Você que é meu seguidor antigo, você sabe que eu sempre batalhei. Sempre enfrentei tudo e qualquer coisa pra realizar esse sonho. E hoje, graças a Deus, depois de muita batalha, depois de muita humilhação, depois de uma guerra travada, hoje eu consegui comprar a nossa casa. E Deus é tão bom que eu comprei a casa pra gente morar e ao lado comprei outra pra alugar. Entendeu? Então a mãe vai ter a renda dela todo mês e ainda vai ter um lar pra morar. Seguramente nem tem palavra pra descrever o que eu tô sentindo no meu coração. Obrigado a cada um que acertou em mim. Em breve eu mostro a casa pra vocês. E recentemente ele compartilhou uma de suas novas conquistas, um carro. Pra quem já é meu seguidor mais antigo, eu acho que deve lembrar que eu fiz a campanha o desafio do R$1,00, no qual cada pessoa que doasse R$1,00, esse R$1,00 seria destinado pra construção da casa da minha mãe. Infelizmente nessa campanha eu não obti sucesso, ou seja, fracassei mais uma vez. Mas nunca desisti, continuei lutando, porque o meu maior sonho era dar a casa da minha mãe pra poder tirar ela do aluguel. Então continuei lutando. Até que um dia o Toguro me chamou pra mansão Maromba, e chegando lá consegui mostrar meu trabalho, consegui oportunidades, e sendo assim consegui mudar de vida financeiramente. Entendeu? Então eu consegui dar duas casas à minha mãe. Uma pra aluguel e outra pra morar, pra aluguel e ficar de renda pra ela. E depois disso eu me senti o homem mais realizado do mundo, realizado o sonho da minha coroa. Mas eu também tenho outro sonho, acho que é o sonho de todo menino, de todo jovem. E graças a Deus, com muito batalha e esforço e tantas batalhas, eu consegui realizar esse meu sonho. Às vezes eu penso, meu Deus, será que eu tô vendo isso mesmo? Será que isso é verdade? Será que eu me belisco pra saber se realmente é isso que eu tô vendo mesmo? Entendeu? Então depois de muito tempo, porque muita gente chegou agora e viu meu crescimento arrepentindo recentemente, mas não viu o tanto que eu já sofri. Já faz 10 anos que eu venho fazendo vídeo pra internet, que eu venho tentando ser conhecido. Entendeu? Que eu venho tentando mudar de vida. Faz 10 anos que eu já entrei nesse mundo da internet. Não tava com uma peste de um dia não chegar, né? Tive paciência, tive cautela. Até que as oportunidades foram surgindo. Fui conhecendo pessoas maravilhosas ao longo da minha vida. E consegui sim mudar de vida. Consegui ganhar uma notoriedade na sociedade. Consegui ser querido por boa parte da população. E... Rapaz, eu nem imaginei. Quando eu cheguei assim... Quando eu comecei... Quando eu vi... Eu fiquei... Eu fiquei... Meu Deus, será que é isso mesmo? Será? Eu... A ficha não cai, entendeu? Só gratidão. Só gratidão de verdade. O momento agora não é de chorar, não. O momento agora é de festejar. É... Eu passo na cabeça de tudo que eu passei até... Até chegar até aqui, né? Até aqui. E me faz ver que se eu não tivesse passado por essa dificuldade, talvez não desse valor ao que eu venho conquistando hoje. Então... É... Eu sempre digo, né? Às vezes Deus nos coloca pelo lugar mais difícil. Não pra nos penalizar. E sim pra nos fortalecer, nos tornar um cara mais forte. Né? Então, uma chata eu digo pra vocês. Eu posto pra vocês qual foi a surpresa. Tá bom? Tá bom? Meu bebezão, que Deus abençoe. Tô feliz, viu, bebezão? Muito feliz. Você sabe. Boa tarde. Os cabecinhos de fuz aqui, de Dona Rita, tá... Com certeza eles vão estar muito felizes por você. Pela mais uma conquista. Deus é bom, né? Palme e glória do Senhor Jesus. Brinque? Hum... E aí, olha lá. E aí, agora vai lhe arraxir, viu? Agora ela se prepara, viu? Agora chegou a minha vez, viu, vai lá. E é? Hum... Olha lá, dois olhinhos no motor. Ah, liga. Liga. Brinca aí, meu filho. É quanto lugar, bebê? Sete. Rapaziada, assistindo essa história de Cremuzinho, nos deixa um legado que nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Que quando nós temos um objetivo, que nós batalha, nós conseguimos. Eu espero que com essa história de Cremuzinho, você nunca desista daquilo que você tanto sonha. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. E eu espero vocês no próximo. Tamo junto. Tchau, tchau.